A mastite é uma doença muito comum nos rebanhos leiteiros. E além do controle e do diagnóstico, o tratamento é fundamental para ajudar na eliminação dos casos. Mastifim é uma bisnague intramamária composta de gentamicina, princípio consagrado contra os principais patógenos de mastite. Mastifim é um medicamento essencial para o seu rebanho dar um fim na mastite.